As fotos mostram a porta da casa da vítima arrombada. Vizinhos estavam com medo e não quiseram falar sobre o assunto. O porteiro, que tinha assumido o plantão, só garantiu que no lugar tem segurança, que a entrada do condomínio é monitorada. A única coisa que eu estou sabendo que o porteiro, o vigia da noite, falou foi que teve um homicídio. A polícia saiu já e ninguém me informou mais nada. Se a gente pediu para não passar nenhuma informação, também eu não sei. O filho do suspeito mora no mesmo condomínio. Ele saiu de lá no começo da manhã e falou pouco sobre o crime. Ela é minha madrasta. Sua madrasta? Mas foi para o seu pai? Denise Ferreira da Silva estava grávida de quatro meses do suspeito. Ela já tinha um filho de quatro anos, fruto de outro relacionamento. O marido, Aginaldo Viríssimo, tem 50 anos e trabalha como motorista do ônibus da dupla Henrique e Juliano. Aginaldo e Denise eram casados oficialmente, mas segundo vizinhos eles brigavam muito e por isso eles estavam separados há algum tempo. Ele tinha livre acesso ao condomínio porque o filho dele também tem uma casa aqui. E por isso Denise não foi avisada de que o marido entrou aqui. Ele chegou por volta das três horas da madrugada, foi direto para a casa dela, arrombou a porta, estava armado e lá dentro estava Denise junto com o filho de apenas quatro anos. O menino chegou a pedir para que o padrasto não atirasse contra a mãe. Ela correu para as ruas do condomínio tentando buscar ajuda, mas mesmo assim o homem atirou contra ela duas vezes, um desses tiros pegou no pescoço e a mulher morreu lá dentro. A família de Denise é de São Paulo. Nas redes sociais ela colocou o sobrenome Viríssimo, que é do marido e mantinha que era casada desde novembro do ano passado. Em uma foto postada na quarta-feira passada, Denise anunciou a gravidez e recebeu os parabéns de amigos e familiares. Durante toda a manhã, foi grande a movimentação de policiais em frente ao condomínio onde Denise morava. A polícia civil não quis dar entrevista sobre o crime e a investigação está por conta da delegacia de homicídios.